Regressar a reunir dos lados A dor do dia de partir Com seus fios enredados Na alegria de sentir Que a velha mágoa E no satemporão Seu belo noivo é o amanhã Eu voltei para juntar pedaços De tanta coisa que eu passei Na infância abriu-se o laço Nas mãos do homem que eu amei Meu sol dessa paixão me machucou Hoje sou peixe e sou meu próprio pescador E eu voltei no curso Revi o meu percurso Me perdi no leste E a alma renasceu Com flores de algodão No coração da creche Quando eu morava aqui Olhava o mar azul No aponte de ir e vir Ai, fiz de uma saudade A felicidade Pra voltar aqui Com flores de algodão Com flores de algodão No aponte de ir e vir No aponte de ir e vir No aponte de idade No aponte de idade E a alma renasceu com flores de algodão no coração do agreste Quando eu morava aqui, olhava o mar azul, no alfante de feira Fiz de uma saudade a felicidade pra voltar aqui Fiz de uma saudade a felicidade pra voltar aqui Fiz de uma saudade a felicidade Fiz de uma saudade a felicidade pra voltar aqui